Olá, bem-vindos a mais um episódio do Cashless. Tudo bem, Ragazzo? Bom, Bruna. Tudo certo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dados no mercado de pagamentos. Tiveram várias novidades agora no mês de junho. O Banco Central lançou uma plataforma nova para a gente poder acompanhar mensalmente os dados de meios de pagamento. O Sebrae também soltou um relatório focado no mercado de maquininha, visão dos empreendedores sobre. Então, muita informação nova, a gente consegue dar um panorama sobre o que está acontecendo com esses dados novos. Então, o que os dados disponibilizados mostram? Que cenário a gente tem agora? Acho que o primeiro que todo mundo queria saber era um confronto Pix versus outros meios de pagamento. Então, a comparação mais óbvia era com Doc e Ted. E aí, de fato, foi interessante porque a quantidade de transferências no Pix foi maior. Não só Doc e Ted, mas também Boleto. Isso, para mim, foi uma surpresa. Eu não estava esperando que o Boleto fosse entrar logo nesse primeiro pacote. Achei que ia ser mais complicado esse movimento de substituição. O Boleto tem mais informação. É um produto um pouco mais complexo. E, na verdade, começou a acontecer um outro movimento. Você começou a ver uma certa especialização de cada meio de pagamento. O Ted ficou com mais meio de pagamento para transferência de valores mais altos. Já aí você tem os tickets médios acabando subindo. O Ted subiu de 13 para 24 mil reais. O Pix, na verdade, vem caindo. Agora, é interessante também é sempre colocar isso dentro de um contexto que mesmo o Ted e o Boleto estão processando mais transações do que no ano passado. Isso tem a ver, obviamente, com o crescimento de e-commerce. E são formatos que estão se adequando bem a esse formato de e-commerce. Então, quando a gente olha no final das contas, o Pix está se encaixando também com finalidades. Uma delas, e talvez uma das mais interessantes, é justamente para aqueles usuários de contas digitais. O sujeito está fora dos bancos tradicionais e tem conta digital. O Pix funciona porque ele viabiliza transferência gratuita e rápida. Então, ele tem esse instrumento de pulverização. Ele é um veículo que viabiliza isso também. E quando você olha, talvez, o que não é surpresa para a gente que trabalha no dia a dia, mas talvez o pessoal que esteja escutando em casa, cartão de crédito e débito cresceu muito. Isso tem a ver também com essa lógica que, novamente, cartões, eles são uma forma de você sair do dinheiro físico, você ir para o modelo mais digital. Então, a gente pensa no Pix, mas cartão é isso também. Não é à toa que você vê esse crescimento e esse crescimento de forma bastante vertiginosa na comparação de 2020 para 2021. E aí, o que você vê também, mais uma vez, essa especialização, muito focada em volume de transições pequenas, tickets médios pequenos, cartão de crédito com R$160,00 no débito. E suas figuras, que a gente tem explorado até pouco aqui no podcast, é uma coisa que a gente precisa, talvez, remediar em alguns momentos para frente, o cartão pré-pago, que tem crescido bastante, tendência enorme de crescimento, com essa função de inclusão, dado que, no final das contas, ele não precisa atender aqueles requisitos para o cartão de crédito, você não precisa comprovar renda, você não tem que ter limite de crédito, ele só funciona com o dinheiro que é pré-carregado. Então, ele tem uma função de inclusão para o pessoal que é desbancarizado muito forte. Resumindo, a gente não viu meios de pagamento necessariamente reduzindo, todos eles cresceram, fora isso, obviamente, em cima do cash. um movimento de especialização, eles estão achando meio que os seus nichos e em movimento crescente.